É, aqui no Brasil uma das grandes preocupações é em relação ao Rio de Janeiro. A informação do repórter Rodrigo Viga. O Rio de Janeiro vai ter uma epidemia de coronavírus em um mês e ela só deve se dissipar lá pelo meio do ano. A perspectiva é do secretário estadual de saúde Edmar Santos. Segundo ele, o estado deve ter até 10 mil casos da doença e o pico do coronavírus ocorrerá já no mês que vem. Daqui a quatro semanas. A estimativa do secretário tem como base casos já confirmados até agora e o histórico da doença em outros países, mundo afora. O importante é o seguinte, dependendo do tamanho da epidemia teremos sim muita dificuldade como o mundo inteiro está tendo, mas temos uma organização, temos um norte, temos um roteiro a ser seguido que já foi compartilhado com as secretarias municipais, com os hospitais privados, com os hospitais universitários e também até com os hospitais militares. Medidas restritivas serão adotadas pelo governo do Rio de Janeiro para enfrentar essa iminente epidemia. A recomendação, por exemplo, é que pessoas mais sensíveis, idosas e baixa imunidade evitem aglomerações, trens, metrôs, ônibus, eventos e espetáculos esportivos e não esportivos, numa referência inclusive ao que aconteceu recentemente na Itália. Até nos locais onde não se propôs que os estádios fossem vazios, a população não foi e o estádio ficou vazio. Então chega um momento, quando o vírus já está circulando, que a epidemia está mais forte, que com a informação correta, a própria população tem capacidade de discernir o risco e não se expor a determinadas situações que vai trazer um perigo a todos. A previsão das autoridades da área de saúde é que a doença vai se manifestar durante 20 semanas, 5 meses e só começa a perder força no meio do ano, no inverno. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga.